O INCA há 20 anos trabalha com a educação de crianças, adolescentes e jovens. Sua missão é desenvolver neste público a consciência de suas realidades e suas potencialidades, criando oportunidades de atuação positiva na sociedade. Hoje, atendemos em nossa sede 300 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e outras 300 em 7 pontos externos, sendo eles escolas municipais, CRAS e escolas estaduais. Nosso desafio atual é ampliar o atendimento na zona leste da cidade, com o objetivo de transformar a realidade social daquele território. A iniciativa piloto que nomeamos Grupos de Visão tem como principal objetivo criar unidade nas lideranças juvenis, capacitá-las no processo de tomada de decisão coletiva e construir uma visão unificada desta comunidade para as suas culturas. Sabemos que o jovem pode ser um importante agente de mudança na governança dos destinos de uma comunidade. Assim, esta iniciativa busca consolidar grupos de visão propostos por diferentes atores locais, a fim de criar conexões positivas e transformadoras com o território, com bons gestos econômicos, social, ambiental e cultural de forma integrada.